Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog por cá, gente iniciando aí mais um vídeo, né? Mais um vídeo aí pra galera. E é isso aí, tô aqui em Brasília, eu falei pra vocês, eu prometi que ia filmar o para-choque, né? A montagem, não consegui, vou dizer porquê. Porque eu acordei cedo, tinha uns três parafusos ali do suporte com o antigo, o estribo, né? Que não tava saindo de jeito nenhum, eu tive que mandar atirar no maçarico. E nas carreiras eu tirei o caminhão da oficina, gastei um dinheiro bom e sei que fiquei procurando carga, procurando carga. E na hora que eu tava montando o estribo eu não consegui fazer vídeo. E nesse mesmo momento entrou em contato com um cara aí atrás de fazer um carregamento ali na fábrica de cimento. Eu corri lá, não fiz vídeo lá também porque lá dentro não é permitido filmar nada. Tem várias placas lá falando sobre uso de celular. E é uma empresa bem rigorosa ali, né? E eu sei que eu já coloquei o estribo, né? O estribo veio até branco ali. Eu vou colocar o para-choque e na volta eu vou ver se... Eu vou pra São Paulo e quando eu voltar eu vou ver se eu passo em Montes Claros. Vou parar lá em Timóteo Acessórios. Timóteo Acessórios, né? Um brother da gente aí. Eu vou ver se eu mando ele pintar pelo menos só o para-choque. Dar um pulimento aí na cabine completa. Enquanto eu não pinto, né? Não dá mais uns dias. Deixa ele todo branquinho de novo. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês ali como é que tá. Já fui fazer o carregamento, mas o vídeo do carregamento vai ser o próximo, né? Explicando aí. Mostrando um pouquinho da carga aí pra vocês. Eu vou mostrar agora o para-choque. Eu ia botar ele no lugar agora, apertar, só que as porcas eu comprei erradas, né? Comprei as porcas erradas. Amanhã cedo eu vou ter que ir lá comprar pra poder acabar de colocar o para-choque, né? E eu pensava que esse que eu tô agora de fibra, era igual o de plástico vagabundo que eu tinha comprado. Só que esse de fibra, ele já vem com o parafuso nele. Você só precisa da porca. E o outro precisa do parafuso e da porca. E eu comprei o parafuso e a porca e comprei pequeno. Não fui olhar o para-choque novo, né? Mas é assim mesmo. Vou mostrar pra vocês como é que tá ali. Aí, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Aí, galera. Para-choque. Esse lado aqui é o estribo que tá preto, né? O outro lado eu já montei. E eu vou mostrar pra vocês agora. Olha o bobão aí do coroa. Tá aqui em Brasília, esperando carga. Tá meio devagar aqui, né? Esse dia aqui tá meio devagar. É fraco de carga, né? Começo de ano. Eu acredito que as coisas só vai melhorar aí daqui pra... Depois do carnaval. Mas é isso aí. Tá aqui no aguardo. Eu já, graças a Deus, já consegui carregar. E vou ali em busca de São Paulo. Resolver umas coisas. Pegar as camisas do canal. Que eu vou falar sobre isso também aí nos próximos vídeos. E daqui a pouco a gente vai estar já disponibilizando aí o site, né? O site aí pra venda das camisetas, né? Mas isso aí vai ser devagarzinho, né? Devagarzinho a gente vai ir conseguindo montar a coisa. Eu encomendei 100 camisas agora. E tá lá em São Paulo, inclusive. Vou mostrar pra galera aí depois. O contato, né? O contato pra quem quiser tá adquirindo. A gente consegue enviar pro Brasil todo, né? Através dos correios ali. Beleza? Só uma visão aí, rápido, pra galera. Então é isso aí, galera. Tá aí, ó. Para-choque. Esse estribo aqui não precisou trocar. Só tá feio de pintura, né? Eu vou ver se eu passo lá em Timóteo Acessórios. Pra gente dar uma pintada pelo menos nessa parte aqui do para-choque. O novo, né? O para-choque novo aí, ó. Ele já vem com os parafusos... Neilão. Os parafusos internos. A gente só vai precisar das roscas, né? Das roscas não, das porcas. E eu comprei... Os parafusos. Tudo grande. Deixa eu limpar mesmo. Comprei os parafusos. Porque o outro de plástico, ele prezava de parafusos e porca, né? Acabei comprando tudo aí. Mas vou deixar guardado aqui que eu acredito que vai servir pra alguma coisa. Aí eu ia colocar agora, mas já não vai dar, né? Já não vai dar porque precisa das porcas. Esse aqui foi o estribo que eu comprei ele completo. Então ele ficou... Deixa eu ver se eu mostro ali o ferro dele. Cadê o suporte? Tá ali. O suporte dele ficou bem justinho. Ficou no modelo original aí. O antigo eu coloquei nesse. Oh, meu. Aí bagunçou agora, viu, calando? Esse estribo, ele ficou no modelo original aí. Alinhado, né? E... Deixa eu ver esse daqui como é que tá. Não, esse aqui é mais pra fora. Esse daqui tá mais pra dentro um pouquinho. Quando eu chegar lá em Timóteo e acessórios, eu mando ele alinhar. Que essa moldura aqui do farol vai ter que vir mais pra frente um pouquinho. Aí eu já mando ele fazer tudo lá. Beleza, meu povo. Eu vou só botar no lugar pra não ir assim, né? Pra São Paulo sem esse para-choque. Sem estar no lugar. Mas isso aí. A diferença que dá no caminhão todo branco, ó. Eu só pintei ele de preto porque... Porque... Não tinha previsão pra pintura, né? Mas agora, pelo menos por enquanto, eu vou dar uma pinturinha só no... Nos paralama aí, no para-choque. Até a gente pintar a gabine toda. Fala, rapaziada. Beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Então é isso aí. Iniciando aqui a viajada aqui. A gente tá saindo de Brasília. E não deu pra colocar o para-choque, né? Na hora que eu tava colocando ali, deu tempo pra colocar só a escada, né? O estribo ali. O rapaz ligou pra me carregar. Eu tive que ir lá nas pressas e agora eu vou ter que ir pra São Paulo. Aí eu botei só o estribo. Tá sem um para-choque. O para-choque tá em cima aqui no cantinho da carroceria. Vou ver se eu coloco lá em Timóteo, né? Vou ver o que é que eu faço. Se eu consigo colocar lá na volta em Montes Claros. Ou se eu coloco pelo meio do caminho aí. Mas é isso aí. Ó a carga. O caminhão tá vazio. Mais pra frente eu mostro aí pra vocês a meia carga, né? Deu nem, acho que não deu nem 2 mil quilos ali, 3 mil quilos. Beleza? Vamos que vamos. E se liga aí que a gente tá indo rumo a São Paulo. E se liga aí que a gente tá indo rumo a passar por aí.